Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Bola para o meio, por cima, subiu! Amei, gol! Se deixar ele cabecear, ele vai fazer uma praia de outra. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Marcos Rocha. Rafael Veiga. Danilo. E a bola chegou nele. Metida de bola por cima. Dela Cruz. Fernandes. Dela Cruz. Fez o lançamento para frente. Borré. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Maurício. Qual é a ideia por trás disso? Milton, é básico. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Fernandes. Jogou a bola lá para frente. Prato. Suárez. Passe por cima. Mandou a bomba. Gol! Mal, deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza. Deu tempo para que fazia nada. Adoro. Marcos Rocha. E aí, dá pra frente. A bola e já saiu do jogo. E aí, dá pra frente. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir Milton está numa fase, diria um grande amigo meu Este time, olha, ainda cabem mais gols Tem bola para isso Meteu um bico nela, lá para frente A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr Nem para virar para o corpo Rola Monteau Recebe Prato Suárez Chutão para frente E o time perde a bola no ataque Suárez Casco Fernandes Borre Prato Patrick Borre Bola para ele na lateral Que foguete Chutou para longe para arrumar a casa Abriu o jogo pela ponta A posição é muito boa Prato De novo Danilo Tomou um tranco ali e perdeu a bola E agora, o que é que eu faço? O ataque tem esse canteio Limpou a área ali atrás Limpou a área ali atrás Enzo Pérez Já recuperaram a bola Vão tentar de novo Olha a batida Olha a batida Vem a batida Boa defesa do goleiro Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton Com que segurança e que defesa Com que segurança e que defesa Subiu a alta e tocou de cabeça Opa Que cabeçada foi essa, hein Que beleza Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Gabriel E a defesa levou a melhor na jogada A batida A batida Gol Mais um Que goleada Com três gols na frente Já dá para conemorar Vem a batida Vem a batida Com duas Vem o Vem a batida Vem Vem Tocado Vem La Vem T Mater Vem 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 Vai rolar mais uma vez a bola Placar de 3 a 0 Chegou junto, roubou a bola Chegou bem, recuperou a bola Pra mim foi falta, o juiz também achou, está marcada O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Que defesa de Armani Defesaça do goleiro, foi bem na bola E o time retoma a posse de bola rapidinho Bola Fernandes Apita o árbitro, vindo da primeira etapa Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo Um espetáculo maravilhoso Pode chamar a família inteira, grava aí Vai ser difícil de repente uma partida tão boa como essa Que bela vantagem, hein? Só no primeiro tempo, 3 a 0 Vamos para os 45 minutos finais Gomes Inverteu o jogo lá pro outro lado Marcos Rocha Metida de bola ali pro companheiro Rola Martínez Enzo Pérez Abriu pela esquerda Prato A posição é boa Lucas Lima Montiel Dela Cruz Eles já recuperaram a bola de novo Patrick Gomes Melo Inverteu o lado da jogada Inverteu o lado da jogada Ele vai bater o lateral Deu ali um toque providencial na bola Enzo Pérez Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras Então é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Mico Ele tá dando espaço pro cara tentar ganhar em velocidade Uma estratégia Nem sempre dá certo Deixa muitas vezes o seu goleiro exposto Martínez Montiel Borré A metida de bola Tá aí o cruzamento Meteu em direção na linha de fundo Chegou junto e conseguiu roubar a bola Montiel Borré Passe pra frente Partiram da defesa para o ataque Marcos Rocha Procurou alguém ali na frente Correu para receber a bola enfiada Mas não deu tempo pra finalizar Montiel Borré Prato está chamando mais atenção do que gostaria A boa notícia é que eles reagiram e estão mais espertos É uma notícia que já tomaram gol Chegou na marcação e recuperou a bola Prato Prato Tentou a metida de bola Suárez Suárez Recebeu o passe Gabriel Passamos aí pela marca dos 30 minutos do segundo tempo Cruzou Cruzou Ganhou por cima De cabeça E Jogou Que perfeza Tem mais que arriscar Com a cara péssima mesmo De repente o chute de longe entra e o jogo pode mudar Suárez Prato Desarmou o adversário e saiu com ela Roubou a bola O time conseguiu o contra-ataque Vem o passe E ele aparece pro corte De La Cruz Suárez De La Cruz De La Cruz Enzo Pérez Mandou a bola pro ataque Prato Enzo Pérez Borré Tentou o passe E ele recebe em boa posição na ponta Jogou Mandou dali mesmo Gol O jogo está definido Ele não pegou Vamos goleando Olha que jogada Que jogada Que jogada Que jogada Temos alterações aqui E dos dois lados É um massacre em campo Marcos Rocha Soares Lançamento por entre a defesa Prato Marcos Rocha É de baixo O árbitro Termina a partida O time conseguiu uma vitória Especível Eles mostraram muito mais Qualidade em campo Após esta partida Alguma coisa que você gostaria De comentar Malco? Essa história De que só dá pra jogar Pelas pontas É a balela Quando você tem um time Com habilidade e qualidade Pra jogar por dentro Você pode conseguir Grandes vitórias E assim meus amigos Vamos colocando Um ponto final Nas transmissões Desta tarde Agradecendo aqui Ao meu amigo Mauro Betting Que esteve conosco E também a quem nos acompanhou Até a próxima Milton Até a próxima pessoal Tchau